Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo e gratuita nas segundas-feiras às 8 horas da manhã. A última segunda-feira eu não fiz porque a gente estava tendo um outro evento que se chama AmbiWeek, que a gente encerrou no sábado passado agora, né? Então bom dia, bom dia Suyane, vamos chegando aí pessoal. Olha só, eu faço lives, né? Aulas gratuitas às segundas-feiras às 8 horas da manhã, beleza? E às sextas-feiras às 17 horas eu também faço a AmbiCast, que é o podcast do Consultor Ambiental. Então segunda e sexta, pode botar na sua agenda aí, se quiser começar a semana com o Leandro, é só entrar no Instagram às 8 horas da manhã e se quiser assistir podcast ao vivo comigo, sexta-feira às 17 horas, beleza? Então muito obrigado a todos, né? Hoje, nessa aula aqui, nós vamos falar sobre como se diferenciar de mais de 90% da sua concorrência aí na consultoria ambiental. Vou te dar alguns elementos aí. Antes de mais nada, eu quero me apresentar, talvez você não me conheça, né? Eu sou Leandro Bois, eu sou consultor ambiental há mais de 16 anos, eu tenho a minha empresa de consultoria desde que eu me formei, eu nunca consegui arrumar emprego para trabalhar na carteira assinada, eu fiz concurso público, eu fiz mestrado achando que isso ia melhorar a minha posição para arrumar emprego no mercado e infelizmente o mestrado não me ajudou para nada disso. E aí eu tive que olhar para a consultoria ambiental, agradeço até pelo destino, né? Ter feito isso comigo e hoje eu estou aqui há mais de 16 anos trabalhando com consultoria e desde 2018 eu ensino, quem quer aprender consultoria ambiental comigo, né? Desde 2018 eu estou aqui nas redes sociais. Então eu quero agradecer a todo mundo que está comigo aí, bom dia galera que está chegando, Igor Janotti, Suânia, perdão, tá Suânia, eu tinha falado Suânia, desculpa, Edson, a Deysia, vamos chegando aí, vamos trocar ideia sobre consultoria, tá? Então, desde 2018 eu estou aqui nas redes sociais e trabalho com consultoria e eu decidi por fazer essas lives às segundas-feiras às 8 horas da manhã porque é justamente eu estou aqui sentado para começar o meu dia profissional na minha consultoria e conversar com vocês meia horinha antes de começar a trabalhar é bem legal, assim, eu acho que é bem estimulante. Quem está aqui comigo, já trabalha com consultoria ambiental? Escreve aqui nos comentários, por favor. Estou vendo o Edson aí, bom dia Edson, bom dia Igor. Vocês já trabalham com consultoria ambiental? E olha só, só para vocês entenderem, vocês participaram também da AmbiWeek? Estou fazendo um monte de perguntas, né, porque a gente terminou um evento no último sábado aí, né, eu faço alguns eventos gratuitos, tá pessoal? E eu, na última semana, entre os dias 19 a 25 de março, eu fiz um evento que se chama AmbiWeek, né, a AmbiWeek é um evento gratuito que eu faço para ensinar, né, você aí sobre consultoria ambiental. Eu fiquei sete dias seguidos dando aula ao vivo, tá, entre os dias 19 a 25 de março, né, e quem aproveitou a AmbiWeek viu aí os conteúdos, viu como que eu ensino, como é a minha forma de ensinar, de abordar, e, né, as segundas-feiras eu faço essas aulas para começar a semana e essa que é agora que nós vamos conversar, é como se diferenciar de mais de 90% da sua concorrência na consultoria ambiental. Embora eu veja, né, que não tenha concorrência na consultoria ambiental, mas tem momentos que você vai disputar com empresas, né, para prestar serviço para determinado cliente, e assim em alguns momentos a gente se torna concorrente, sim, mas aí não pode entender concorrência como adversários, né, como inimigos, as coisas não são por aí, está todo mundo batalhando, está todo mundo trabalhando, né, e a questão é que essa, né, essa concorrência, assim, ela não pode ser desleal, tá, mas eu vou explicar para vocês algumas coisas que acontecem comigo na minha consultoria que me diferenciam da maioria das outras empresas de consultoria, beleza? Bom dia, Edson, a Deisa falou que não trabalha com consultoria, a Monique falou que está iniciando, legal, mas vocês, por exemplo, vocês não participaram da AmbiWeek? A AmbiWeek é para quem está começando, é para quem ainda não trabalha com consultoria ou para quem já trabalha e está em busca de melhores resultados, né? Então eu sugiro vocês participarem desses eventos que eu faço, eu não fico tomando o tempo de vocês em vão, tá, os eventos meus são bem diretos, assim, sem enrolação. O Edson está falando, sim, dão minhas cacetadas, né, falando da AmbiWeek, foi um ótimo evento e teve um problema com um parceiro, né, que atrasou ele muito na consultoria dele, eu acredito que ele tenha solucionado isso. Mas vamos lá, qual é o... deixa eu explicar para vocês o seguinte, pessoal, é... a Suânia está pretendendo trabalhar com consultoria, bacana, vocês deveriam ter participado da AmbiWeek, né? Eu sugiro que vocês fiquem ligados aí, participem dos meus eventos. Eu, igual eu falei, eu dei sete aulas, sete, pessoal, aulas gratuitas, ao vivo, as aulas com duração mais ou menos aí de entre uma e duas horas cada aula, né? E a gente ficou conversando sobre consultoria, eu falei sobre prospecção de clientes durante uma semana. E aí, o que que acontece? Agora eu vou fazer um resumão para vocês aqui sobre o que aconteceu na AmbiWeek. Mas qual é o diferencial de uma empresa de consultoria, pessoal? Qual que é o diferencial de uma empresa de consultoria? Se vocês quiserem arriscar responder aí, podem ficar à vontade, mas na minha opinião vocês vão responder errado. Vocês vão falar, ter boa técnica, ter os equipamentos de última geração e mais não sei o que. E não é. Na verdade, o grande diferencial da consultoria ambiental está no networking, relacionamento e conexão. É porque o que eu ensino aqui, pessoal, consultoria ambiental, não estou falando que é fácil, estou falando que todo mundo precisa começar, né? E se você está começando, você precisa ter clientes. E o que que a maioria das pessoas fazem? Fazem um contato com o potencial cliente ou faz um site e fica esperando as pessoas visitarem o site, ficam reclamando que não tem cliente, que o mercado é muito difícil, né? Ou fazem, no máximo, uma ligação com o potencial cliente, o cara vira e fala Ah, então me manda a sua proposta pelo WhatsApp aí, ou por e-mail que eu vou dar uma olhada. E se você não estabelece conexão, se você não se relaciona com o seu potencial cliente, se você não chega próximo dele antes de você vender, você só vai disputar a sua consultoria ambiental com outras consultorias para prestar serviço para esse cliente pelo preço. Então você não tem nada de diferencial a não ser o preço. Se o seu preço não for o mais baixo, você não tem diferencial nenhum. E a consultoria ambiental, ela gera oportunidade de você fechar bons projetos, tá? De 10 mil reais para cima, que é o que eu ensino. Só que quem está aqui comigo, eu já fiz essa pergunta, né, algumas vezes, e me responde você aí. Você, você aí, que está do outro lado, pagaria para alguém 10 mil reais na prestação de um serviço qualquer para a sua casa aí sem conhecer essa pessoa? Você gastaria 10 mil reais apenas dando uma gulgada na internet para contratar, sei lá, quem tem piscina em casa aí, ou quem quer fazer um cômodo novo na sua casa, vai precisar de um arquiteto, de um pedreiro? Você contrataria alguém simplesmente olhando pela internet e sem ter diferencial nenhum, né, sem conhecer nada da pessoa? Você pegaria e falaria, me dá seu pix aí, vou depositar 10 mil para você aqui. Eu duvido que vocês que estão aí do outro lado pagariam 10 mil reais nessas condições, né? E os serviços ambientais que a gente presta é nessa ordem de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, né? Vários milhares de reais cada projeto ambiental. E se você não paga para uma pessoa que você não conhece 10 mil reais, essa pessoa também não pagaria isso para você. E aí como que eu vou fazer então para fechar bons projetos? Antes de eu falar do preço, eu preciso adquirir a confiança do meu cliente, né? Todo mundo sai à noite aí, você marca uma reunião, né? Vamos num barzinho aí entre amigos. E aí você senta numa mesa com seus amigos, o bar pode estar lotado, mas o seu universo vai se fechar para trocar ideia e passar bons momentos com aquelas pessoas que estão na mesa com você. Quem está na mesa do lado ou está na mesa da frente são pessoas, são pessoas comuns também igual você, mas você está menos importando com aquelas pessoas que você não conhece do que com aquelas pessoas que você tem empatia, tem conexão, tem relacionamento. Vocês concordam? Então, mesmo que você saia num barro, num restaurante, num barro lotado, você só vai se preocupar com aquela meia dúzia de pessoas que estão sentadas com você ali naquela mesa. O seu cliente é a mesma coisa, né? Ele vai querer contratar pessoas que estão próximas dele ou pessoas que querem chegar próximas do seu cliente, né? E gerar uma relação de confiança, de passar autoridade, conhecimento sobre o assunto. E aí, as pessoas acham que consultoria ambiental, lógico que está aliado à técnica, tá? Lógico que está aliado à boa prestação de serviço, à entrega de bons produtos para o seu cliente. Com certeza está aliado a isso. Mas para você poder fazer, mostrar o seu serviço na parte técnica, você precisa chegar e fazer uma aproximação com o seu potencial cliente antes de dar o preço. Então, qual que é a lógica de vender qualquer coisa de valor, cara? Antes de você dar o preço, você precisa gerar valor, confiança, né? O seu cliente precisa começar a entender que você é especialista naquele assunto. Você já é. Você que está aqui, mesmo a Suânia que está começando aí, é bióloga, ela já é especialista para alguém. Você já é especialista para alguém. Quem não é da área ambiental não entende as questões ambientais como nós. Tudo bem que nós também precisamos aprender algumas coisas, mas nós vamos ter muito mais facilidade de aprender do que quem não é da área ambiental. Beleza? Então, como se diferenciar de 90% da concorrência de consultoria ambiental? Se aproximando do seu cliente, gerando relacionamento, gerando empatia, confiança, antes de você dar o preço. A maioria das consultorias ambientais aí tem preguiça de visitar cliente, preguiça de estudar sobre o cliente. Se tiver que visitar, coloca mil empecilhos. Ah, eu não vou visitar esse cliente porque eu não tenho carro, porque ele é de outra cidade, é porque é longe, é porque eu estou começando agora e eu não tenho dinheiro. Isso tudo vai atrapalhar você no fechamento. Se você pula etapas para vender algum serviço que é caro, você só vai competir pelo preço. Se você não gerar nada de diferenciado na sua prestação de serviço, você vai ser mais um que vai competir pelo preço. Aí o seu potencial cliente vai pedir uma proposta para você, para o consultor lá da cidade dele e para mais um, para ele ter três preços e vai fechar com aquele que tem o preço menor. E não necessariamente o preço menor é o melhor serviço. Pode ser, inclusive, que o preço menor seja o pior dos serviços prestados. Então, qual é o diferencial de uma consultoria ambiental? É técnico? Também. É óbvio que você tem que entregar os seus produtos com qualidade. Mas o diferencial está na prospecção e na venda. E como que a gente vende? Gerando confiança, visitando clientes. Por que vocês veem aí até hoje essa galera que vende remédio, que trabalha na indústria farmacêutica, visitando médicos para entregar a amostra grátis para os médicos conhecerem os produtos daquela indústria. O cara bate no porta a porta lá e vai se aproximando, vai se relacionando com o médico. Eu não acho nem certo esse tipo de coisa, mas a galera vai comprar de uma indicação de um médico que está atendendo ele. Se o médico tem confiança naquele produto, naquele remédio, vai falar, olha, tem os remédios da marca tal e tal, aí vou te dar uma amostra grátis, você experimenta. E isso vai gerando confiança no paciente. Então, é a mesma coisa com a gente aqui na área da consultoria ambiental. Eu sugiro que se você quer trabalhar de forma diferenciada, que você tenha uma estratégia de prospecção de clientes. Não pule etapas. Tudo pode começar através de um telefonema, só que a maioria dos clientes são afobados, eles querem receber uma proposta logo. Na maioria das vezes, o cara vai querer saber o preço na sua primeira chamada, ou ele vai querer receber uma proposta pelo WhatsApp sem ao menos te conhecer. E se você é uma pessoa, entre aspas, fraca, e fraca da cabeça, não de doida, né? Mas fraca, que você não tem estratégia, que você não sabe o que está fazendo, você simplesmente vai entrar na onda do seu potencial cliente e ele vai conduzir o processo de venda para você, sendo que você que está vendendo para ele. Entendeu? Então você tem que ter estratégia e tem que ter explicação para o seu cliente por que você não vai mandar uma proposta na primeira chamada. Eu estou com potencial cliente, eu dei esse exemplo aí, né? Eu estou com potencial cliente, nesse momento, estou conversando com ele pelo WhatsApp, por esse telefone que vocês estão vendo aqui, e eu procurei ele, que eu vi que ele teve um processo de licenciamento ambiental arquivado pelo órgão ambiental, porque ele não cumpriu com algumas informações complementares que foram solicitadas no processo. Esse cara recebeu um áudio meu e virou e falou, então, Leandro, beleza, obrigado, me manda uma proposta sua para eu dar uma olhada aí no seu serviço, no seu preço, que eu já te dou um retorno. Eu virei para ele e mandei um outro áudio. Eu falei, seu João, um nome que não é o nome real do cara. Seu João, é o seguinte, eu não trabalho dessa forma, de te entregar só o preço, eu joguei aberto com ele, porque o senhor não me conhece, senão o senhor vai olhar o meu serviço somente pelo preço. Se você encontrar um preço mais barato, você vai fechar, você precisa entender como que eu trabalho, qual é o diferencial da minha empresa, como que eu vou te entregar esses produtos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos agendar uma videochamada. Se for preciso, eu faço uma visita aí no seu local para conhecer o senhor, para a gente tomar um café. E a minha forma de trabalhar é essa, eu quero te conhecer, eu quero te entregar uma proposta para a gente realmente fechar e não simplesmente ser mais um aí no mercado para ficar competindo pelo preço. E o cara falou, eu te entendo perfeitamente, é isso mesmo, me dá mais 15 dias que eu vou fazer uma viagem aqui, na hora que eu voltar, eu vou entrar em contato com você, mas eu não vou esperar ele entrar em contato comigo, que é outro erro de prospecção. Quem vende é que tem que ir atrás, tá? Se você for ficar, ah, daqui 10 dias eu te ligo, o seu cliente fala para você, se você for ficar esperando, ah, mas o cara não me liga, o cara não me retorna, quem tem que retornar é você, tá? Quem tem que fazer a chamada, a ligação, a ação, tem que partir de quem vende, não de quem compra, tá? Então eu não vou esperar ele, né, estar vencendo o prazo dos 15 dias aí, essa semana eu estou bem ocupado, não vou conseguir falar com ele, mas semana que vem, provavelmente, eu vou fazer mais um contato. Seu João, você olhou, não olhou, como é que está o negócio aí? Vamos tocar, não vamos e se ele quiser tocar adiante, eu vou fazer uma videochamada com ele, vou fazer uma visita, vou agregar um monte de valor antes de eu dar a minha proposta, para o preço ser um detalhe e não ser o ator principal. Se você não gera valor para o seu cliente antes de dar uma proposta, o preço, o seu preço vai ter uma relevância muito grande. E se você gera valor e autoridade antes de entregar o preço, o seu preço perde a relevância em relação a outras coisas, como a confiança que o cliente toma em você. Tá? Então, o que acontece no mercado de qualquer coisa que tenha valor agregado alto, é que se você não faz esse trabalho prévio de gerar valor para o seu cliente antes de apresentar o preço, você vai ser mais uma consultoria ambiental medíocre e vai ficar disputando apenas pelo preço, por serviço de baixo valor agregado ou perdendo quase todas as concorrências, porque você não tem nada de diferencial na sua prestação de serviço. Eu já ouvi várias e várias vezes assim, Leandro, nós fechamos com a sua empresa, a sua empresa nem é o menor preço, mas você foi o único que veio aqui, que se interessou, que mandou e-mail com perguntas, que quis visitar o local, que quis conhecer a gente. E isso é muito diferencial. Entendeu? Isso que eu estou falando. As pessoas, às vezes, acham que isso é custo. Na verdade, na minha visão, uma visita a um potencial cliente que ainda não é seu cliente, fechado formalmente, é um investimento. Se eu vou lá e gasto 300 reais para fazer uma visita para um potencial cliente aqui, 300 reais falando de gasolina, comer, vou ficar um tempo fora aqui de Belo Horizonte, visita um cara que é uns 70 quilômetros aqui do lado, gastei 300 reais. Cara, se eu fechar um trabalho com ele, provavelmente, no mínimo, 10 mil reais eu vou fechar. Então, para mim, é um investimento. Se eu gasto 300 e fecho 10 mil, é investimento. Agora, eu vejo muita gente falar, cara, não dá para visitar, não tenho dinheiro, não tenho verba, não faço visita para cliente que eu não fecho negócio. É aí que está o grande problema de 90% das consultorias ambientais. Querer achar que vai fechar bons trabalhos sem conhecer o cliente direito. Isso é quase que dar um tiro no pé. ou você vai trabalhar pelo preço mínimo sempre. A pessoa que não tem confiança em você, que não te conhece, que você não gerou autoridade para ela, ela só vai medir você pelo preço. Agora, a pessoa que já te conhece e fala, pô, realmente, cara, sei lá, o Leandro sabe o que ele está falando, ele vem aqui, ele conversa, ele visitou a gente. Tem que ser levado em consideração esses atos e essas atitudes que ele está fazendo no preço dele, mesmo que o preço dele não seja o mais barato, né? Aí você deixa de ficar concorrendo somente pelo preço. Beleza? Vocês que estão aqui estão entendendo, pessoal? Faz sentido para vocês o que eu estou falando ou é coisa de maluco? Me fala aí, por gentileza. Eu estou vendo o Igor comentar. Quem quiser, comenta aqui que eu leio tudo, tá? O Igor está falando, né, que o cliente fecha pelo menor preço caso não tenha um profissional que gerou relacionamento com ele. Muito bem, Igor. A leitura é bem essa, né? E se ninguém gerou relacionamento com ele, ele vai pegar pelo menor preço e pela indicação de alguém que falou para ele ou de um sobrinho de alguém que ele conheça lá no município dele que às vezes o cara nem tem o domínio sobre o assunto, mas é a pessoa mais próxima que ele tem para gerar um pouco de confiança na contratação, né? Então, contratação de serviços, galera, tem relação direta com confiança, passar autoridade e conhecimento sobre o assunto, tá? Não é... Ah, eu preciso ter o drone da última geração. A minha equipe técnica é a melhor que tem. Cara, você pode ter a melhor equipe do mundo. Se você não sabe vender, você vai ficar disputando as coisas pelo preço, tá? Isso aí é certeza absoluta. Beleza? Comenta aí, pessoal. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês vão ficar quietos. Vocês estão muito quietinhos hoje, velho. É... Uai, então, Deise, é isso que eu estou falando para você. Deise, deixa eu explicar. Deise escreveu uma coisa. Esse pensamento, Deise, desculpa a palavra, mas é um pensamento medíocre, né? Sim, mas se você vai lá, tem gasto e não fecha negócio, cara, você investiu, né? Você está investindo. Se você visitar, vamos supor que cada visita sua você gasta 200 reais, beleza? Você faz 10 visitas, vai gastar 2 mil reais. E aí, no primeiro trabalho, você fecha um desses 10. Aí você fecha um por 10 mil. Você investiu 2 mil. Você está levando 8. Não faz sentido, Deise. É você não visitar, porque vai gastar com medo de dar errado, beleza? E aí, ficar parada fazendo apenas ligação, disputando pelo preço. Aí que não faz sentido para mim de jeito nenhum. Tá? Então, você tem que investir na sua carreira profissional, fazendo conexão com seus potenciais clientes, senão você não vai fechar negócio. Tá? Então, me desculpa, mas esse pensamento é medíocre. Medíocre, medíocre. Você tem que chegar lá, visitar para fechar. Se não fechar, foi investimento. Ah, mas eu estou começando agora, não sei o quê. Cara, se você não trabalhar dessa forma, eu pegava ônibus, eu pegava carona, eu pedia para o cliente me buscar em alguns lugares. Então, assim, só para vocês entenderem, tá, Deise? Só para você entender. Eu comecei no ano de 2006, na minha consultoria ambiental, numa época que a internet era uma porcaria, eu não tinha carteira de motorista, eu não tinha carro, beleza? E eu fazia o que eu faço, a mesma prospecção de clientes que eu fazia em 2006, eu ainda faço hoje. Só que hoje eu já consegui ter carro, né? Eu tenho investido, se eu quiser investir em prospecção de clientes, eu tenho carta branca na minha empresa para visitar quantos potenciais clientes eu quiser. Mas quando eu comecei sem ter grana e sem ter nada, eu fazia da mesma forma. Só que eu fazia o quê? Eu ia para a rodoviária, eu pegava ônibus, o cliente me buscava na rodoviária, eu dormia na fazenda do cliente, eu dormia na casa do cliente, eu fazia o possível. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu durmo em hotel, né? É isso que eu estou falando para vocês. Hoje em dia, se eu quiser alugar um carro na Localiza, que eu alugo um carro, está tudo beleza, está tudo certo. Só que independente de eu ter isso ou não ter, o meu pensamento era sempre o mesmo. Eu preciso visitar esses caras, visitar essa empresa, visitar essas pessoas, porque se essas pessoas não me conhecerem, eu não vou vender. E se eu deixar de ir lá, quem for lá vai estar na minha frente, ou quem tiver uma conexão maior com esse potencial cliente vai fechar projeto no meu lugar. Então, não faz sentido nenhum esse eu vou visitar, vou investir, e se eu chegar lá e não fechar? Cara, não fechou. você pode saber que um a cada dez que você fecha vai custear e vai bancar todo o gasto que você teve daqueles que não deram certo. Agora, se você não visitar nenhum, eu posso quase que com certeza absoluta dizer que você não vai fechar nenhum. Ou se você fechar algum, vai ser pelo preço e por um preço que talvez você mesmo não esteja satisfeita com o preço que você está fechando. Então, assim, esse pensamento não pode existir se você quer viver de consultoria ambiental, se você quer ter uma carreira longínqua, né? Agora, assim, não estou falando do seu caso, Deise, mas se a pessoa ela é muito imediatista ou ela é aventureira e está tentando ver o que vai acontecer com ela na consultoria ambiental, ela vai ter posturas como essa de não visitar, de ficar com o pé atrás. Agora, se você quer viver de consultoria ambiental, você tem que entender que é uma questão de tempo, para você fechar os seus primeiros negócios, né? E isso que você vai investir, você está investindo em conhecimento, em aprendizado, você vai ver que você às vezes vai errar em alguma coisa que você não vai errar na próxima visita, né? Então, é a construção de uma carreira de consultor ambiental, sacou? É. O Igor está dizendo, faz sentido. Além de fechar mais projetos, você ainda agrega valor e pode fechar por um preço que vale a pena longe de levar e longe de levar prejuízo. Isso mesmo. Isso mesmo, Igor. O Edson, referente à ligação. Mesmo que a pessoa queira comprar de você, ela não liga. Exatamente. Você que precisa tomar a atitude de ligar. Quem vende, quem é o consultor ambiental, é que tem que ter estratégia. O seu cliente, ele só vai querer, no máximo, receber o preço de você e uma proposta, né? Se você cair na lábia de quem compra de você, você não vai criar relação nenhuma e o cara só vai te comparar pelo preço. Então, quem vende é quem tem que ter estratégia. Faz uma ligação, faz uma videochamada, faz uma visita, né? Gasta um tempo para o cliente acostumar com o seu rosto, com a sua voz, com a sua forma de explicar. Isso chama gatilho mental da familiaridade, né? A pessoa vai acostumando com você, com o seu rosto, com os seus trejeitos e aí você vai ficando mais próxima dela. Vai mostrando valor, vai gerando autoridade, reciprocidade e aí você aperta alguns gatilhos mentais que na hora que você apresentar uma proposta para o seu cliente, isso tudo vai ser levado em consideração. Beleza? A Suânia está falando que faz sentido sim. Beleza pura, ok. Então, assim, obrigado, Deise, pelo seu comentário. Desculpa se eu fui ríspido, mas não quis ser ríspido diretamente com você, mas o teu pensamento é um pensamento comum de quem está começando e comum de quem tem esse pensamento de que está começando, não tem grana. A gente não pode ficar muito nessa escassez, tá, pessoal? A gente é criado, né, pelas... É a nossa forma de ser criado aí, a gente é criado muito com escassez, que não tem dinheiro para isso, que falta aquilo, que não dá para fazer isso e, na verdade, a gente precisa criar condições para a gente poder crescer, né? Então, quando eu comecei, isso que eu estou falando, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu comecei na minha consultoria, eu não tinha carteira, eu não tinha carro, eu não tinha computador. Quando eu fui me formar, eu pedi um computador, ganhei um computador do meu padrinho, do irmão da minha mãe, do meu tio Daniel, um beijo para o meu tio aí. Me ajudou lá no final da minha... Eu tinha que escrever meu TCC, eu não tinha computador, ganhei no meu último período. Esse computador que eu escrevi meu TCC virou o meu primeiro computador da minha empresa de consultoria durante muitos anos, só depois que a gente foi trocar, para comprar um laptop. Então, assim, na verdade, é a forma como a gente enxerga o mundo, tá? Que tem que ser diferenciado, né? Se você enxerga o mundo com essa visão muito escassa de que eu não tenho dinheiro para nada, que eu não vou conseguir nada, vou gastar dinheiro fazendo uma viagem aqui para um potencial cliente que, sei lá, não sei se vai dar certo. Isso aí é investimento em carreira, né? Na minha visão, as pessoas têm que parar um pouco de ter esse pensamento escasso. Se você visita 10 e fecha 1, né? Você paga, sim, o seu investimento em prospecção de clientes, tá? E, assim, é muito normal a cada 10 fechar 1. Você consegue fechar até mais, né? Mas você também não vai visitar todos os potenciais clientes, você vai visitar aqueles que você sentir que vai dar boa. Você precisa fazer uma prospecção de clientes, né? Estudar alguns potenciais clientes e falar, poxa, esse aqui eu conversei no telefone, eu estou botando fé. Esse vale a pena eu propor uma visita para ele. Então, aqueles que você conversar, que você sentir que vai dar, que pode dar boa, você investe um pouco mais de tempo. E aqueles que você vê que não vai dar em nada, né? Você já descarta logo. Então, existe um processo, uma etapa do processo de venda que se chama qualificação do cliente. Tanto o cliente pode falar, não, eu não estou precisando de serviço de consultoria ambiental agora, como você pode virar para o seu cliente e falar, eu não quero trabalhar com esse potencial cliente, esse cara não é para mim. Esse cara é enrolado, esse cara, né, está me enrolando, ele não vai ser um bom cliente, eu vou gastar mais tempo do que o necessário aqui com esse cara porque ele não quer fazer nada direito. Então, você também pode qualificar um cliente ou desqualificar. Da mesma forma que o seu cliente pode ter ou não ter necessidade da sua demanda, tá? Então, saiba que você também, né, pode dizer não para um potencial cliente. Beleza? Estão entendendo, pessoal? Isso aqui é uma conversa madura, de adultos, né, mas você vai escutar isso muito poucas vezes. Vocês vão ver aí que as pessoas que ensinam sobre consultoria ambiental vão ficar falando muito de técnica, técnica, técnica. Eu ensino técnica também, né, eu ensino a fazer estudo ambiental, eu ensino a fazer recuperação diária, eu ensino a fazer outorga, eu ensino a fazer, sei lá, programas ambientais, analisar medidas mitigadoras, avaliar impactos ambientais, mas isso não é o principal, na minha visão, né, durante um processo de venda, que vai te garantir uma diferenciação no mercado de consultoria ambiental. e sim, networking, relacionamento, confiança, autoridade, isso vai fazer você vender, isso vai te dar oportunidade de você aplicar o seu conhecimento técnico nas soluções ambientais para os seus clientes. Mas se você não tem estratégia de prospecção de clientes, provavelmente você vai ser igual a mais do que 90% das consultorias ambientais aí, que ficam, que não tem estratégia nenhuma de trabalho, de prospecção de clientes, ficam torcendo para os clientes aparecerem do nada, ou encontrarem o seu site, ou te procurarem pelo LinkedIn, ou você ser indicado por algum amigo, né, e isso é muito pouco para quem quer viver de consultoria, você precisa criar condições, né, que você seja o ativo, a pessoa que procura por clientes, e não aquele passivo que fica guardando os clientes aparecerem, se você quer viver de consultoria ambiental, você precisa fazer prospecção ativa, sendo que você é o principal ator no processo de prospecção de clientes, beleza? Vou perguntar mais uma vez aí, faz sentido para vocês o que eu estou dizendo aqui, eu acredito que faça sentido para a maioria das pessoas, né, mas é o que eu estou dizendo, isso aí é uma, como que eu posso dizer, talvez seja uma, uma contra, como é, contra intuitivo, né, as pessoas acham que às vezes tem que ser muito boas técnicas para fechar trabalho, tem que ser bom técnico para entregar bom produto, mas para fechar trabalho, você tem que ter estratégia de prospecção de clientes, que foi o tema da nossa última Bweek, eu dei sete aulas de 19 a 25 de março, somente sobre prospecção de clientes, e é óbvio que eu aliei a questão técnica, eu aliei essa questão de prospecção, de reciprocidade, de chegar no cliente, de como que se aproxima de um cliente, né, mas o diferencial para você ter um bom negócio é sim trabalhando numa estratégia de prospecção de clientes, beleza? Escreve aí para mim se faz sentido ou não, pessoal, e eu vou, essa live aqui vai ser rápida, tá, eu já falei tudo que eu gostaria de falar, e por fim, eu quero dizer para vocês o seguinte, ontem, domingo, dia 26 de março, eu abri uma nova turma do método do consultor ambiental moderno, que é o método CAM, que é um treinamento que eu tenho, meu principal treinamento, que eu abro matrículas de tempos em tempos, tá, e ontem já entrou aí, já tem alunos que entraram, tá, então quero agradecer a Vanessa, a Francine, a Odivane, quem mais? Priscila, a Nájila, Ricardo, essa galera toda que entrou aí, já nessa nova turma, e o que que eu ensino para você no método do consultor ambiental moderno? Principalmente, você vai entrar em um ambiente de negócio, tá, a galera acha que é só um curso online, que você vai ter um login sem assistir meia dúzia de aula gravada ali e tal, é isso também, né, o consultor ambiental moderno, ele vai ter a parte das aulas gravadas para você aprender a organizar a sua empresa, aprender a parte técnica, aprender estudos de caso, né, legislação ambiental comentada, o código florestal, geoprocessamento básico, mas o consultor ambiental moderno é uma plataforma, é um ambiente de negócio, você vai entrar para um grupo do WhatsApp com consultores ambientais espalhados por todo o Brasil, uma vez por mês, eu dou aulas ao vivo, tira dúvidas, né, então você pode entrar, fazer a quantidade de perguntas que você quiser, tá tendo dificuldade com prospecção, tá tendo dificuldade na elaboração de algum trabalho, tá fazendo algum projeto ambiental e tá com dificuldade, entra nas aulas ao vivo, troca ideia aí comigo, né, e o grupo do WhatsApp, a gente, deixa eu ver se eu consigo abrir o grupo do WhatsApp aqui, o nosso grupo do WhatsApp são consultores ambientais espalhados pelo Brasil inteiro, que a gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, tem nada, tá, então a gente entra nesse grupo para se ajudar, né, e para fazer networking, para fazer parcerias, né, para a gente se contratar, eu tenho parcerias aí com vários alunos meus, os alunos se contratam entre si, os alunos me contratam, eu contrato os alunos, então é um ambiente de negócio, né, consultoria ambiental precisa de outros profissionais para trabalhar com você e muitas vezes as pessoas não sabem nem onde buscar esses profissionais, eu criei um ambiente de negócio onde você já encontra esses profissionais, beleza, né, você assiste aulas ao vivo comigo para tirar a dúvida, beleza, e também as aulas gravadas, né, deixa eu ver, deixa eu ver o Igor aí, então é um ambiente de negócio, as matrículas do consultor ambiental moderno, elas estão abertas, vão ficar abertas até dia 30 agora, quinta-feira, beleza, e se você se interessa, tanto aqui na, no perfil, no meu, na biografia do meu perfil, quanto nos meus stories, tem o link para você acessar a página, tá, você tem que entender o seguinte, precisa investir na sua carreira, muitas pessoas ficam fazendo pós-graduação aí, teóricas, que não servem infelizmente para nada, né, o consultor ambiental moderno é como se fosse uma pós-graduação de consultorinha ambiental, 100% voltada para o mercado, eu só sei trabalhar com o mercado, né, eu estou há 16 anos no mercado, eu nunca trabalhei na carteira assinada, né, eu fiz concurso público, mas fui chamado somente dois anos depois e não entrei, eu sou mestre, mas não funcionou muito para mim, então o que eu sei ensinar? Consultorinha ambiental, cara, mercado, prestação de serviço, avaliação de impacto, estudos ambientais, mas para isso você precisa aprender a vender, né, se você não sabe vender, você não consegue ter trabalho, e isso acontece com 90% das consultorias ambientais e quem fica reclamando que o mercado de meio ambiente é uma porcaria, na verdade, eu vou devolver para essas pessoas que muito provavelmente se você está tendo algum problema na sua consultoria ambiental que está faltando clientes para você, é porque você não está adotando as estratégias corretas, de prospecção, de venda, de elaboração de estudos e de entrega dos seus produtos, alguma coisa no seu processo, nos processos da sua empresa estão errados, ou a falta de processo está fazendo você se dar mal na consultoria ambiental, o mercado ambiental ele é gigantesco na minha visão, eu vejo isso há muitos anos e tem espaço para todo mundo, desde empreendimentos pequenos até empreendimentos gigantescos, então tem demanda para trabalhar e basta que você queira, beleza? Estou vendo o Igor falar aí, a Suânia, uma manhã bem aquecida, ótima aula, obrigado, o Igor, tem gente que sempre tirava 10 na faculdade que está perdendo mercado para o colega que tirava 6, que é o meu caso inclusive, eu sou aluno 7, 7,5, porque quando você forma, reseta tudo e precisa entender como funciona o mercado para ter bons resultados, eu concordo com o que o Igor está falando, quando a gente está na faculdade, a gente está lá, tem os colegas aluno nota 10, os alunos nota 6, etc, quando a gente forma, todo mundo reseta, a gente volta para o mesmo ponto de partida, tá? E aí, quem é mais descolado, quem não necessariamente tem a melhor nota, mas é uma pessoa que se relaciona bem ou procura se relacionar bem, pode se dar melhor do que aqueles alunos nota 10, né? Porque quando a gente se forma, a gente reseta, a gente reinicia o negócio para entrar no mercado, então é isso aí que o Igor falou mesmo, concordo perfeitamente. Mila, essas aulas de prospecção dá para assistir em algum curso? Então, eu tenho um consultor ambiental moderno que eu ensino, que está com matrículas abertas, que eu ensino você desde a mentalidade que você precisa ter para trabalhar com consultoria ambiental, organizar a sua vida profissional, organizar a sua empresa, aprender a estruturação teórica, a legislação básica do licenciamento, eu ensino a prospectar clientes, ensino a fazer preço, precificar, ter uma planilha de orçamento, modelo de proposta, modelo de contrato, estudos de casos de licenciamentos ambientais que eu já fiz, né? Então, essa plataforma do Can tem tudo isso além das aulas ao vivo comigo e do nosso grupo do WhatsApp. Então, você que está aí, você nunca mais vai se sentir sozinho, né? Você nunca mais vai se sentir sozinho. Você sempre vai estar amparado. A Geise também entrou nessa turma. Bom dia, Geise. A Geise é a nossa aluna nova aí também. Então, assim, a galera está entrando e é isso. A intenção é crescermos juntos, tá? Tem espaço para todo mundo. O Brasil é gigantesco e dá para ajudar todo mundo que quer ser consultor ambiental. Cada um está num canto do Brasil e dá para todo mundo aprender, bicho. Então, não tem essa de concorrência. Na verdade, quem é aluno do consultor ambiental moderno é diferenciado, né? Aprende coisas que quem está começando ou quem está há muito tempo na consultoria ambiental mas não tem estratégia não sabe, beleza? Então, a gente cresce junto. Bom dia, Din, beleza pura. Matsuda, o grupo do consultor ambiental moderno é excelente. O Matsuda é nosso aluno, né? É um grande aluno, inclusive, e ajuda muito no nosso grupo do WhatsApp. Ele é um dos responsáveis pelo grupo do Khan ser excelente, né? Obrigado, Matsuda. A gente está falando que estamos juntos, obrigado. O Matsuda está falando que o grupo do WhatsApp todos se ajudam muito, né? E pós-graduação na prática ou no consultor ambiental moderno, né? Tirar as dúvidas do dia a dia da consultoria ambiental. Isso mesmo, cara. Então, assim, quem fica... Ah, eu vou fazer uma pós, ah, depois eu entro para o Khan, não sei o quê. Cara, você vai só postergando a sua vida aí e não toma atitude. Quem não toma atitude, eu conheço gente que me acompanha desde 2018, infelizmente, não é aluno Khan ainda e eu vejo que a pessoa está no mesmo patamar, ela não evoluiu na vida profissional até que decide fazer ou tomar algumas decisões na vida, né? Porque na hora que você toma uma decisão de entrar para um método desse, você, na verdade, está tomando decisões que você vai ter que agir, fazer ações na sua vida que podem diferenciar você, né? Se você não tem um mentor, se você não tem alguém para te conduzir, você provavelmente vai permanecer da forma como você está, né? Infelizmente, é assim. O Igor está falando que tem muitas técnicas de venda também dentro do Khan para a Mila. É Mila, né? Que perguntou ali para cima. É Mila? É Mila mesmo. Isso aí. Então, Mila, dentro do consultor ambiental moderno tem muitas técnicas de venda. A gente ensina muita coisa lá, tá? Eu também concordo com o que o Igor está falando aí. Quem faz o consultor ambiental moderno sai na frente dos alunos no ano da 10 da faculdade, tá? Porque você, quando se forma, é o que ele disse. A gente zera tudo, né? E aí a gente precisa entender como que funciona o mercado. E quem aprende com quem já está no mercado há muito tempo. Eu já errei muito, galera. Já dei muita cabeçada, né? Então, eu não vou ensinar para vocês coisas erradas. Eu vou ensinar para vocês onde eu já acertei e vou espantar vocês de onde eu já errei, né? Se você não for com algum mentor, comigo, por exemplo, você vai dar as suas próprias cabeçadas e provavelmente você vai errar aonde eu já errei, né? Só que você pode evitar isso e acelerar os seus resultados, beleza? Deixa eu ver aqui. A Geis, bom dia. Muito feliz por ter feito a escolha certa. Muito obrigado, viu? Obrigado, Geis. Mila, aluno do Zero, licença, tem desconto? Com certeza. Com certeza. Pode me procurar. Mila, foi você que estava conversando comigo ontem no direct? Se você quiser, procura o Igor. O Igor Janote, eu te dei o link dele ontem, não foi? Pode falar com o Igor que o Igor é meu sócio do nosso suporte e ele vai te falar o desconto para quem já é aluno. Quem já é aluno de algum outro treinamento meu, a gente dá desconto, tá? Então sim, Mila, você deu uma cantada boa aí. Vai funcionar para você. Porque na verdade não é. Não é só porque você falou, não. Eu que estou esquecendo de dizer isso. Quem já é aluno de algum outro treinamento meu, pode procurar o nosso suporte que tem desconto sim, tá? Porque você já fez um investimento em algum curso meu, né? Então tem desconto sim. Na verdade a gente quer crescer juntos, né? É o que eu estou falando. A plataforma do consultor ambiental moderna é para a gente crescer juntos. Tem espaço para todo mundo. Beleza? Então pessoal, como que você se diferencia das outras empresas de consultoria aí? Networking, tá? Faça networking, relacionamento. Ah, o Igor está falando aí, ó. Mila, pode entrar aí. Tem o link do consultor ambiental moderno, seja no meu stories ou naquele link que fica no meu perfil aqui, tá? Tem lá, é, consultor ambiental moderno barra 2023, mas usa o link aí que já está aqui na página, que o Igor está falando que lá na página de matrícula do CAM tem um botão para falar com ele, um botão do WhatsApp. E aí você pode apertar nesse botão aí que você vai falar diretamente com o Igor. Beleza? Então sim, tem desconto sim para quem é aluno. E para você se diferenciar de 90% das consultorias é isso, pessoal. Networking, visita para cliente, confiança, autoridade, reciprocidade. Se você não trabalha essas coisas, você vai ser mais um consultor ambiental que vai ficar disputando os seus trabalhos pelo preço. O seu cliente, se ele não te conhece, a única coisa que ele vai olhar para você é ser o preço. E não é assim que se vende serviços de alto valor agregado. Beleza? Infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse tipo de conhecimento, não buscam esse conhecimento e reclamam do mercado ambiental sem ter estratégia nenhuma de prospecção. Deixam o cliente fazer o que quiser com vocês no processo de prospecção. O cara fica pedindo o preço, a galera fala o preço no início, logo no início do relacionamento. Pede para enviar uma proposta, envia a proposta sem estar aquecido o relacionamento com o cliente. Aí o cliente chora o preço, fala que está caro, vocês dão 20%, 30% de desconto, que é uma péssima estratégia. Dá 30%, 20% de desconto numa negociação. É uma estratégia péssima. Então é isso que tem acontecido com a maioria das consultorias ambientais que não tem estratégia. Beleza? Se você quer aprender a fazer as coisas da forma correta, tenha um mentor, aprenda com quem está no mercado e com quem sabe se diferenciar. Se você não fizer atitudes diferentes, você vai se tornar mais do mesmo. Porque fazer um licenciamento ambiental, se você for olhar em teoria, qualquer empresa de consultoria consegue fazer um licenciamento ambiental. O diferencial está na forma como você se relaciona com o seu cliente. Porque fazer um estudo ambiental por fazer, qualquer um pode fazer. O que diferencia uma consultoria da outra? A jornada com o seu cliente, a experiência que o cliente tem com você. É por aí. Então é assim, pessoal. O que eu quero dizer para vocês é isso. Vocês têm a oportunidade de se matricular no consultor ambiental moderno, as matrículas ficam abertas até na quinta-feira agora, dia 30. Entra na página que está o link aqui nos meus stories ou no meu perfil. Você consegue acessar a página do consultor ambiental moderno.com.br barra 2023, alguma coisa assim. Entra lá, olha, assiste o vídeo, vê o que a gente entrega, tira dúvida no nosso suporte e quinta-feira encerram as matrículas. Eu quero agradecer aos novos alunos. A semana passada eu fiquei dedicado a AmbiWeek, a quem não é meu aluno, só que a partir de agora, dessa semana, eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma aula às oito horas da manhã na segunda-feira, fazer a nossa AmbiCast, que é o nosso podcast na sexta-feira às cinco horas da tarde e vou me dedicar aos alunos do consultor ambiental moderno e aos meus mentorandos. Por isso que a AmbiWeek acontece poucas vezes, porque quando eu faço a AmbiWeek, eu praticamente fecho a minha agenda da minha consultoria e me dedico a ensinar durante uma semana de forma gratuita as pessoas que querem entender melhor sobre consultoria ambiental. Só que eu não consigo viver disso, é um evento gratuito. Então agora, eu foco para os alunos do consultor ambiental moderno, para o meu programa de mentoria e para as pessoas que estão dentro dessas plataformas. Beleza? Se você quer se tornar um membro do consultor ambiental moderno, procura aqui nos meus stories ou aqui no meu perfil, entra na página, procura o nosso suporte, só que é somente até dia 30 de março, quinta-feira, a gente encerra as matrículas. Beleza? Quero desejar a todos vocês uma excelente semana, bom trabalho a todos. Eu vou me ausentar um pouco na terça, quarta e quinta, vou fazer trabalhos de campo essa semana e vou me dedicar aos meus alunos, aos meus mentorandos e às vezes eu vou ficar assim, eu estou aqui nas redes sociais, estou postando, estou fazendo stories, mas não vou estar presente como eu estive na semana da AmbiWeek. Beleza? Um grande abraço, tenham todos uma boa semana e eu vejo vocês lá no consultor ambiental moderno. Tchau!